Economia e agora, e agora o home office. Desde o início da pandemia, lá pelos idos de março de 2020, o home office entrou sem bater na porta. Todo mundo foi levado para casa, quem pôde trabalhar em casa, trocou o escritório pela sala de casa, pelo quarto ali ou até mesmo no quarto onde dormia. Mas o home office de lá para cá teve mudanças, até mesmo no nosso comportamento, mas muito mais do que no nosso comportamento, teve mudança na legislação. E para entender um pouco do que diz a lei nova, do que diz respeito ao home office, eu tenho a honra de receber aqui o Matheus Reis, que é advogado trabalhista. Matheus, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Fabiano. Prazer estar aqui com você. Um assunto tão importante, tão atual, ainda mais nesse momento pandêmico que a gente tem vivido, eu acho que vai ser muito legal o nosso troco de ideia. Muito legal. E é muito bom ter você aqui com a gente e eu sei que esse assunto mexe com você, porque você está em home office, né? De repente está aí trabalhando em home office ainda, ou saiu do home office, está híbrido. Primeiro, Matheus, é bom ter você com essa juventude aqui para nos explicar, porque você, como advogado, vivenciou já essa parte, até mesmo no seu ofício, trabalhando no home office. Então você tem tanto o lado social quanto o lado jurídico, né? Para começar, o home office, qual que é a grande mudança que teve no que diz respeito à legislação, nessa novidade que a gente pode dizer desse trabalho em casa? O que eu posso dizer em relação à legislação, Fabiano, é que trouxe uma segurança para o trabalhador e também para o empresário. É algo que a medida provisória, 1108, que saiu agora, ela traz isso, essa certeza para o trabalhador, o que ele tem direito, o que o empresário também tem direito, o que ele pode fazer ou não. Acho que isso com a pandemia perdeu um pouco, né? Porque era algo muito novo, muito recente, então a gente não sabia o que eu tinha direito a fazer, o que o empresário podia realizar, podia fazer ou não e demandar para o seu funcionário. Então acho que a MP, ela trouxe essa certeza para o empregador e para o empregado. E essa certeza, na prática, é de que você não está no escuro mais, né? Sim. E aí, vamos falar de uma coisa importante, que é a grande dúvida das pessoas, a jornada de trabalho. Teve alguma mudança na jornada? Prevalece o que está ali na CLT mesmo? Entendi. A medida provisória, 1108, novamente, ela traz a possibilidade de uma jornada, quem está em home office ou teletrabalho, porque a gente pode falar essas duas palavras, ele pode trabalhar tanto por jornada, tanto por produção, tanto por tarefa. Quando é por produção ou por tarefa, esse empregado, ele não vai ter direito às horas extras. Ele vai ser por produção, ali por demanda mesmo do empresário, com o empregado, mas quando ele por jornada, toda jornada extra contratual, ou seja, acima da que foi contratada, por exemplo, a de 8 horas, de 8 a 6, por exemplo, de 8 a 5, né? Tudo que for acima disso, aí o empresário vai ter que arcar com as horas extras para o empregado. E o que diz a lei sobre o controle dessa jornada? Porque se a pessoa está em casa, ela pode bater um ponto eletrônico, como que o empresário pode se organizar para isso? O empresário, pela CLT, que a Elen já aposta também a consolidação das leis trabalhistas, ele, acima de 20 empregados, ele é obrigado a fazer o controle de pontos dos seus funcionários. Com o home office fica um pouco diferente, mas aí vem a tecnologia, né? Que aí está auxilando a gente em tantas coisas, por exemplo, no home office, que faz com que o empresário, por exemplo, por e-mail, fala assim, comecei a trabalhar às 8 horas, terminei de trabalhar às 5, terminei de trabalhar às 7, ou, por exemplo, em aplicativos, que o controle é digital ali pela foto, e a gente consegue fazer o controle da jornada também. Você vê, né? Como é que é complicado para você, empresário que está nos acompanhando. Você se prepara, se organiza e, de repente, você tem toda uma operação que era feita no tete-a-tete, na rua, de repente, essa operação vai para dentro de casa. E aí, você, como advogado, pode nos orientar muito em relação a isso, o que não fazer numa jornada de home office? O que a empresa não deve fazer de forma alguma? Ela pode controlar essa jornada do trabalhador? Pode entrar em contato com ele para saber como é que está? Não pode? O que diz a lei sobre isso? É legal e interessante para o empresário, para o patrão, ele entrar em contato com o seu funcionário enquanto ele está trabalhando, durante a jornada de trabalho, por conta do direito de desconexão, que é algo recente, que tem tido muitas discussões sobre isso, que é o quê? O funcionário, ele também tem o direito de descanso, né? De não ser incomodado em algumas horas. Por exemplo, após uma jornada de trabalho, que é desgastante, a gente que trabalha o dia inteiro, chega no trabalho e fala assim, não, recebe uma ligação oito horas da noite do meu chefe, parei de trabalhar oito horas no home office. Então, ele tem esse direito também, o empregado tem esse direito de descanso, que é o direito da desconexão dos aparelhos que vinculam ele ao empregador e ficar tranquilo ali para dar uma descansada. No escritório, por exemplo, você deve receber muitas reclamações de trabalhadores que, na hora de sentar ali e ver, olha, o que eu posso reivindicar, reivindica exatamente uma situação dessa, né? A falta de descanso que os equipamentos eletrônicos causam, né? É, porque o empresário, lógico que tem toda a questão de produtividade, de lucro, mas também tem que entender a parte da dignidade da pessoa humana também, que é essa parte de respeitar mesmo a saúde da pessoa, porque o descanso faz parte da saúde, respeitar uma jornada aí de 11 horas de uma jornada para a outra, que é algo muito interessante para o empresário fazer, porque aumenta a produtividade da empresa. Às vezes o empresário, ele esquece que o empregado que cuida bem da saúde, que gosta de trabalhar no lugar, ele fica mais produtivo. Então, tem esse cuidado que é interessante o empresário ter. Pois é, e agora tem aquela pessoa que está nos assistindo agora que tem um cargo de confiança e que não tem uma jornada, entra naquela, na cláusula aí, ou no tópico de tarefas, né? E aí as tarefas ficam desordenadas, porque a pessoa tem uma agenda aberta para cumprir aquelas tarefas e elas não têm, elas são tão fáceis de entender. Ou seja, essa pessoa, ela é obrigada a responder a qualquer momento à empresa ou é bom ela estabelecer tanto o funcionário quanto a empresa, as duas partes se estabelecerem um momento para que esse contato aconteça? Sim. A gente comenta entre os advogados que um contrato bem feito não traz nenhum problema. Então, quando a gente, por exemplo, é um trabalhador normal, né? Resumindo, né? Combinado não sai caro. Não sai caro. Justamente, Fabiano. Mas quando a gente faz um contrato bem feito de um cargo de confiança, tanto o empregador quanto o empregado, eles podem determinar os horários que podem ter uma ligação, pode ser uma mensagem que eu vou responder, porque isso é tudo combinado, sabe? Um contrato bem feito, igual você falou, não sai caro. E, às vezes, falta isso do empresário de ter essa maldade de fazer um contrato que prevê uma jornada de trabalho para um cargo de confiança e para os outros funcionários. Então, eu acho uma alternativa interessante do empresário fazer um, quando mudar o empregado para um cargo de confiança, fazer realmente um contrato para esse cargo de confiança com os horários que vão ter, que vai ter uma conexão com ele e o empregado, etc. Se o empresário não colocar essa cláusula, ele corre o risco de ter um processo trabalhista desse funcionário que ficou com a jornada em aberto ali pelas tarefas? Corre, sim. Porque, como é uma jornada exaustiva, pode causar até um dano moral, alguma coisa de dano existencial, que é esse de não cuidar com a saúde do funcionário, com o corpo dele de descanso, da cabeça. Então, tem alguns perigos, sim, para o empresário, que eles têm que tomar cuidado. Falamos sobre essa coisa da jornada, que é o que a pessoa deve, que o empresário deve ter o cuidado e o trabalhador também. Agora, a gente aprendeu que, mesmo trabalhando em casa, as rotinas são as mesmas, os movimentos são... Tem até os memes da pessoa de bermuda ali trabalhando e tudo mais, eu vou ter que voltar para trabalhar. Quer dizer, a gente vai falar daqui a pouco dessa coisa híbrida, até vou deixar o bloco que vem para a gente, o segundo bloco, para a gente falar sobre o híbrido, como é que a gente vai conciliar isso na justiça. Mas e o trabalhador? Quais os deveres do trabalhador nessa jornada em home office? Ele está em casa, mas ele está em trabalho. Já temos essas três divisões. É seguir esses três tópicos e tem outras observações que a gente pode deixar, até para que o empregado daqui a pouco não seja demitido, desligado da empresa e não sabia que não podia fazer determinada situação, né? É, o empregado tem que tomar cuidado porque, como você falou, Fabiano, ele está trabalhando naquela jornada. Então, assim, tem gente que às vezes esquece, né? Que está ali na jornada de trabalho e faz algumas coisas que desvirtuam o trabalho da empresa, alguma coisa desse tipo. Então, por exemplo, compre a jornada de trabalho, tem que... o horário de almoço, tem que cumprir esse horário de almoço, tem que sair do horário, tem que responder os e-mails, tem que responder mensagem. São coisas que o empregado tem que tomar cuidado ali quando ele está de home office. Então, porque senão o empregado, o empresário, ele vai ver e fala, uai, mas ele está de home office, mas não cumpre em nenhuma jornada, se for por tarefa ou por produção. Ah, é por jornada. Ah, mas eu quero ele meio-dia, meio-dia e 30, que a gente combinou uma reunião, mas não está disponível. Como assim não está disponível? Pois é. Então, tem algumas coisas que o empregado tem que tomar um pouco de cuidado. Pois é, e essa coisa da reunião é uma coisa que acontece demais. Por exemplo, você tem uma reunião, eu mesmo, como gestor nessa home office, eu tive essa experiência de, às vezes, vamos marcar uma reunião uma hora da tarde e alguém daqui fala, não posso. E aí você fala assim, como não pode? Aí vira aquele constrangimento. Isso pode implicar em um problema para o funcionário? Ele pode levar uma advertência? Pode ser desligado num motivo mais drástico? A primeira penalidade que ele pode sofrer é uma advertência verbal. E tem que ter essa gradação das penalidades, porque algumas empresas falham nessas aplicações de penalidade. Então, é uma advertência verbal, aí se o empregado, às vezes, não está cumprindo ainda com o combinado, com o que foi feito, falado, né? Na advertência verbal, uma advertência escrita, aí, às vezes, uma suspensão, e depois, se continuar, até uma justa causa, pode ocasionar uma justa causa. Mas aí, daí, sempre com aviso, né? Sempre avisando o trabalhador dessa situação. E há uma desorientação ainda, no que diz respeito ao home office? Quando saiu essa notícia, né? Essa decisão, a medida provisória, que faz com que a gente tenha essas questões todas que você já explicou no início, eu me lembrei, assim, de muitas situações que a gente foi aprendendo ao longo de 2020, entrou 2021, mas ainda há muito que se aprender, ainda, em termos de mundo corporativo e leis trabalhistas, e as leis trabalhistas também se adequarem a esse novo momento do trabalho? Sim. O mundo é muito dinâmico, né, Fabiano? A gente não esperava uma pandemia de Covid-19, e aconteceu isso, e mudou drasticamente muitas coisas nas nossas vidas, né? E no direito, é isso também. É uma dinâmica diferente de, às vezes, outras profissões, porque é algo totalmente movimentado, sabe? Tem sempre coisas novas para a gente conversar, sempre coisas novas para a gente debater. Então, as empresas, elas têm que ter um jurídico muito forte e atuante ali de precaução, de avisar eles, olha, saiu uma MP, a 1108, e está tratando sobre isso, isso e isso. As empresas, elas têm que estar cientes, os advogados têm que tomar muito cuidado com essa ciência da empresa. Ela tem que estar ciente de todas as movimentações que a gente tem vivido, porque as coisas são muito dinâmicas e mudam o tempo todo. E nessa mudança, o tempo todo, a gente tem um momento de pensar o trabalho em casa. E no próximo bloco, eu quero abordar como é que vai ser essa coisa do híbrido aí, do que diz a justiça, as leis trabalhistas, no que diz respeito a você trabalhar dois dias fora, um dia no escritório, outro dia em casa. Como é que a gente vai dizer isso para as pessoas poderem se organizar? Você que está em casa, na volta também, eu vou falar sobre algumas dicas para você fazer um bom home office. Aproveitar que a gente está falando aqui da questão da legislação e no Economia agora falar de como você se prepara, organiza para o home office. É engraçado porque esse assunto parece uma pauta de 2020, mas continua rendendo dúvidas. A gente vai trazer para você que está aqui no canal 527 Claro HD, 9 no analógico da Claro, e você que está no canal do YouTube, youtube.com.br canalviverbrasil. Se inscreva no canal, ative o sininho para saber todas as novidades. Breve intervalo, a gente volta já.